Olá, bem-vindos ao canal de receita da Vó Marli e no vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês uma receita de tolcinho falam tolcinho do céu, eu conheço como tolcinho do céu mas enfim, cada um com o seu nome e esse vídeo de hoje, essa receita eu ofereço pra minha irmã, Classy, lá do Engaial que me pediu, que também é inscrita e hoje eu tô fazendo pra ela e antes de eu mostrar os ingredientes pra vocês eu peço que vocês se inscrevam no canal ativem o sininho pra receberem as notificações dos próximos vídeos bora pra receita vamos aos ingredientes primeiro, gente, eu sou aloprado, eu já coloquei o leite aqui dentro eu tenho aqui dentro, o leite e o açúcar eu já coloquei aqui, ó eu tenho meio litro de leite, 500 ml e tenho 150 gramas de açúcar aqui dentro vai anotando aí, Classy, pra não errar 150 gramas de açúcar e meio litro de leite 500 ml eu tenho aqui, ó dois ovos eu vou fazer uma receita mais pequena se quiser fazer maior, aumente aí eu tenho aqui, ó uma pitadinha de sal muito pouco mesmo, tá gente? é só pra dar aquela, ó mal dá pra ver até vou pôr aqui na palma da mão pra vocês verem olha, é isso aqui, ó de sal eu tenho aqui, ó 75 gramas de margarina pode ser manteiga também se você tiver manteiga qualquer um dos dois vai funcionar vai dar certo esse é o tolcinho do céu que eu conheço como tolcinho eu sou da roça, né eu sou caipirona mais conhecido como matador de onça então é isso vou bater, vamos lá gente, é uma receita simples demais mas boa demais também ela é muito gostosa ó aí eu bati os ingredientes aqui a margarina, o leite, o açúcar e o sal e o ovo o que que eu tenho aqui, ó eu tenho 100 gramas de trigo farinha de trigo, ó vou despejar aqui 100 gramas aí vamos de novo bater o negócio hoje é na batida bati aqui agora, ó, gente é opcional aqui tem um pouquinho de fermento mas vai pro... é opcional eu tenho aqui, ó 100 ml de leite de coco ó, eu vou despejar junto aqui 100 ml ele fica muito saboroso despejei eu tenho aqui, ó uma pitadinha muito pouco também de fermento em pó ó, eu vou pôr aqui na palma da mão vocês, é bem pouquinho mesmo porque ele não pode crescer que na verdade esse doce, esse bolo esse como queiram chamar esse toicinho do céu ele é bem molinho a massa vocês sabem que ele não vai bastante farinha nada, né? ele é bem molinho pra depois ele crescer e daí voltar ele tem que abaixar novamente ele não pode ficar alto, tá? vamos ver aqui aqui eu tenho também pra finalizar ele eu tenho 100 gramas de coco ralado, ó o meu é meio fino pode usar qualquer um também não importa, né? você pode ralar o coco lá também fresquinho e pôr você que vai ver o que tu quer eu tenho 100 gramas aqui eu vou despejar tudo junto aqui, ó e só vou dar uma mexidinha uma pulsada, na verdade pra ele não desmanchar por completo, tá? porque ele já é meio fino porque a base disso aqui na verdade é o coco que vai deixar mais gostoso gente, vocês viram como foi rápido e fácil e prático demais da conta, ó ele é bem molinho ele é bem líquido, ó é lá no fogo com aquela xícara de farinha que ele vai dar ou engrossar ele o coco o ovo essas coisas tudo aqui junto agora eu vou despejar numa travessa pequena a minha é bem pequena, ó não é que é pequenininha, pequenininha, né? mas, enfim pra nós aqui é um tamanho bom, ó olha aqui como tem bastante coco olha como é líquido gente, é só isso ele vai afinar ele vai até crescer ele vai subir aqui ele vai dourar bem, ó ele vai até encher a travessa mas vocês sabem que o toicinho do céu ele abaixa de novo, tá? ele não é uma massa furadinha ele é uma massa bem consistente ela fica grossa assim, na verdade sabe, durinha? entendeu? vou ao forno depois quando estiver pronto eu volto com vocês enquanto isso gente, voltando eu vim mostrar pra vocês já retirei ele do forno e ficou essa belezura aqui, ó esse é o resultado do nosso toicinho do céu o toicinho do céu como vocês queiram olha aí como ficou bonito eu fiz um pequeno vocês viram que eu fiz uma receita pequena mas vocês querem fazer maior faça maior porque vale a pena ele é muito bom aí eu vou cortar um pedaço aqui pra vocês pra vocês verem como é que ficou essa belezura vou cortar aqui ele tá quentinho ainda, tá? se quiser deixar esfriar mas eu como sou dessas não aguento esperar aí a gente corta quente mas pode deixar esfriar se vocês acharem melhor eu gosto de coisinha assim quentinha vamos cortar mais uma vez no meio aqui pra não ele fica molinho mesmo ele não fica um arco vamos ver se eu consigo tirar inteiro aqui vai se quebrar olha consegui tirar olha como ficou isso olha aí minha irmã fiz pra você vamos pôr aqui no prato essa belezura ficou muito bonito mesmo eu fiz pequeno porque nós somos pouca gente aqui em casa deixa eu colocar dois pedaços aqui pra vocês verem como ficou e olha como ele sai inteiro mesmo quente olha isso bem molinho dentro da massa faz certinho aí com essa receitinha que eu passei faz certinho como tá ali que vai dar nesse resultado aqui olha como ele ficou cremoso dentro ai eu deixei depende de forno pra forno né o meu eu deixei em 250 graus porque daí ele ficou 25 30 minutos ele ficou na verdade no forno mas daí varia de forno pra forno daí vocês veem a temperatura conhecem o de vocês eu deixo o tempo que vocês acharem necessário e é isso aqui gente olha pra isso e é isso gente se vocês gostaram do vídeo que eu sei que vocês vão gostar e vão fazer e vão aprovar e façam se inscrevam no canal e ativem o sininho pra receber essas delícias da vó Marlin e assistem o vídeo do começo ao fim pra vocês pegarem certinhas dicas pra fazerem porque é fácil mas faça isso assista o vídeo não perca gente que eu vou fazer muita delícia pra vocês capetino beijo fique com Deus e até o próximo vídeo tchau hum belita tchau